E um deles, é claro, é o The Weeknd. Esse aí a gente sabe que ele não confia no Drake. E ele foi visto simplesmente por todo mundo, tá ligado? Geral. Por vir o The Weeknd, todo mundo tirando foto com ele. Ele não confia, caralho. E como diz aquele meme, ele tava altamente acessível. Pô, tirando foto com todo mundo. Cara, eu vou te falar, velho. Talvez eu esteja sozinho do que eu vou comentar agora. Mas eu estou com pena do Drake, velho. Porra, mané. Caralho, o bagulho escalou pra caralho, tá ligado? Ele tá tomando de morador, já tá tomando de todos os lados, moleque. Caralho, de geral, mano. Vamos lá. Os 10 momentos mais insanos do show do retorno do Kendrick Lamar. É, Drake. Tá difícil, meu padrinho. Tá difícil. Vambora. Pop Out, Ken and Friends. Também conhecido como o primeiro show do Kendrick Lamar depois da treta com o Drake. E no show teve de tudo, rapá. Alfinetadas ao Drizzy, os fãs representando pra caraca, versões de clássicos do K-Dot ao vivo. Tudo isso no show transmitido ao vivo pelo Amazon Prime Video pra quem é pobre e não tinha dinheiro pra ir pros Estados Unidos ver o Kendrick Lamar ao vivo. Rapaz, na minha opinião, esse show do Kendrick não prometeu nada e entregou muita coisa. E eu vim aqui pra comentar algumas delas. Mas antes... Fala, galera. Gerson na área. Fala, Gerson. Aqui nesse canal, a hora agora. Se inscreve no botão vermelho que tá aqui embaixo. Deixa o like aí antes do vídeo começar pra eu saber que tu gostou e se amarrou nesse conteúdo. Ativa as notificações pra que todas as vezes que saia outro vídeo brabão, igual esse aqui, tu seja o primeiro a ficar sabendo. Me segue nas redes sociais. É tudo Gerson com o 3 no lugar do E. E o pai aqui também é rapper. E eu lançei uma música chamada Preto Não Ando de Cabeça Baixa que no final do vídeo eu vou deixar o card com a tela final pra você ir lá no outro canal, assistir também o clipe, adicionar essa música na tua playlist e tamo junto. Pra contextualizar aqui, vamos começar do começo. Esse show chamado The Pop Out Canaan Friends, como eu já falei, ele aconteceu em Inglewood, na Califórnia. Tipo assim, um local bem estratégico pro Kendrick Lamar reunir seus amiguinhos pra ele sair cantando. Ele foi em homenagem ao Junete... Junete... Que é conhecido também como Dia de Libertação dos Escravizados lá nos Estados Unidos. Hoje não. Hoje não. Esse ano foi comemorado no dia 19 de junho. Segundo a revista Billboard, essa já é a 11ª edição desse The Pop Out aí. Ou seja, deve ter saído várias pedradas de lá e eu só fiquei sabendo que tem esse show só esse ano. E aí, já falando em homenagens, antes de mais nada, eu acho que aquele casaco vermelho que o Kendrick Lamar usou em boa parte do show é o mesmo casaco que o Tupac usou no Sorceres Awards de 1994. Se liga nessas duas fotos aí e veja se isso não é coisa da minha cabeça ou se realmente é essa parada. Porque levando em conta que esse The Pop Out foi repleto de homenagens, o Tupac não podia deixar de ser homenageado, né? Aí a primeira parada que eu quero comentar aqui sobre esse show de ontem foram as participações. Mas aí eu não tô falando das participações de palco, não. Vou chegar lá daqui a pouco. Mas é a participação de alguns artistas que estavam na plateia lá e eles acabaram não passando tão despercebidos assim, tá ligado? E eu também entendo que se esse artista O velhote tava lá. E o show do Kendrick Lamar provavelmente ele não tava do lado do Drake na Guerra das Dixas. E um deles, é claro, é o The Weeknd. Esse aí a gente sabe que ele não confia no Drake. E ele foi visto simplesmente por todo mundo, tá ligado? Geral. Pô, viu o The Weeknd. Pô, ele não confia, caralho. E como diz aquele meme? Ele tava altamente acessível. Pô, tirando foto de todo mundo. Fazendo joinha lá quando a galera avistava ele e tirava aquela fotinha assim, tá ligado? Cara, eu vou te falar, velho. Talvez eu esteja sozinho do que eu vou comentar agora. Mas eu estou com pena do Drake, mano. Porra, mané. Caralho, o bagulho escalou pra caralho, tá ligado? Porra, mané. Que parada. Para, Jota. Pô, o bagulho escalou, mané. Caralho, escalou pra um monte de artista, moleque. Pô, muito doido isso, mano. Ele tá tomando de morador. Já tá tomando de todos os lados, moleque. Caralho, de geral, mano. Pedra de pedra não existe? Cara, então, eu tenho uma opinião, tipo assim, até que isso prove isso aí, mano. O que você tá fazendo é condenar o cara, tá ligado? E tipo assim, e essa música condenou ele a essa porra, mano. É basicamente como se tivesse provado o que o cara é, tá ligado? E é duro, mano. É por isso que eu falo que escalou pra caralho essa parada. E o outro que foi visto também foi o Lebron James. Confirmando o lado que ele torceu. E também, provavelmente, o Drake vai dar um follow nele depois de ontem, né? Porque o tanto que ele tava dançando lá no final do show, meu irmão. E outra pessoa que tava lá, que haters diziam que também não estava, era Whitney. Sim, Whitney é a mulher do Kendrick Lamar. que tava rolando fofocas aí esses dias aí de que Kendrick e Whitney não estavam juntos, era tudo fanfic. Pô, sei lá, cara, eu não acredito muito nessa parada não, tá ligado? Ela tava lá, amarra a dona lá, curtindo o show. E o Dave Free também tava, não tava junto com ela, né? Mas ele tava por lá também. Mas quem representou de verdade mesmo foram os fãs do Kendrick Lamar, meu irmão. era cada foto que apareceu no meu Twitter que eu ficava, caraca, mano, esses caras representam. Com grande destaque essa galera aí que foi aí, fez questão de customizar a camisa com as letras de Not Like Cuts e, cara, eles chamavam atenção em todos os lugares que passavam. E também o resto do público também que, cara, a galera tava empolgada por essa primeira aparição do Kendrick depois de toda essa treta eu tava cantando a música plena nos pulmões, alto pra caraca. Eu dificilmente, eu sou um cara que elogia a show que é feita lá fora porque eu sempre acho que a plateia tá meio morta, tá ligado? Mas nesse show de ontem do Kendrick Lamar a galera tava cantando tudo apenas pulmões. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais disso. A segunda parada pra mim que foi top pra caramba foram as participações, agora as de palco, né? No show do Kendrick Lamar. Enquanto a gente tava lá esperando o Key Dot entrar, apareceram muitos outros artistas lá da cena californiana lá pra poder cantar no palco. E eu tenho que destacar aqui o set do DJ Mustard que trouxe ninguém mais, ninguém menos do que o Tyler, the Creator, pra surpresa de geral. Ah, mas eu falei pra vocês que eu pirei quando ele cantou Earth Cake do Igor e What's My Name do Coburn Fugeloski. Ele causou realmente um grande terremoto naquela arena fazendo todo mundo porra surtar e a loucura lá. Cara, ele tava lá pra ele falar com todo orgulho que ele faz. O CRIADOR? Agora, a terceira parada que eu queria falar, agora eu queria deixar esse bloquinho aqui pra dar uma elogiada no Muscle, tá ligado? Porque, mano, eu conheço esse cara já de muitos anos, desde os álbuns do Três Songs, do Trigger. Ele tá crescendo muito na cena, ele tá crescendo muito. Pra mandar o papo reto pra esse show aqui, cara, ele foi simplesmente incrível, de verdade. Além dele trazer o Tyler, o Tyler, o Tyler, o Tyler, o Tyler, caralho, moleque. Ele fez uma geral, filho. Porra. Porra. Vocês sabem, né? Vocês sabem o que que tá... Alô, radical! Vocês sabem o que que tá vindo. A que todo mundo gosta, a que todo mundo conhece. Aquela. Até a pouco eu não escuto ela, mano. Pô, isso aqui é cinema, não é um clipe. Isso aqui é cinema. Essa aqui eu gosto muito pra mim, que mesmo? Enfim, muito foda. Essa aqui, essa aqui é muito brava. Kendrick Lamar era muito fã, ele adorava o Amigo de Serenção. Que, pra quem não sabe, faleceu em 2019. E ele chama ninguém mais, ninguém menos do que o Rod Rich pra cantar o hit que ele, que o Rod Rich tinha com o Nipsey, que era o Rocks in the Middle, tá ligado? Se vocês assistiram o meu vídeo falando sobre a carreira do Rod Rich, vocês sabem que eu cantei essa bola aqui nesse mesmo vídeo. Agora a gente parte pro momento em que o K-Dot em pessoa entra no palco e ele começa o seu show cantando nada mais, nada menos do que ela. Ah, disso que eu acho que é um pouco injustiçada porque ela resume tudo, tá ligado? Foi ela que é o elo, é a ponte e tal, todo mundo só olha pra Not Like Us, mas euforia merece as coroas que ela tem que ter, mano. Então o K-Dot começou cantando Euphoria. A multidão foi a loucura, a multidão lá nos Estados Unidos e a multidão de um homem só também conhecido como eu. Aqui em casa eu pirei, meu irmão, pirei, eu pirei, eu falei, é, só que eu não esperava que o Kendrick tivesse feito uma leve alteração na letra. Na verdade, eu nem percebi, cara, eu fiquei tão hipnotizado que eu nem reparei. Depois que eu entrei na internet eu vi que todo mundo tava falando. Ele fez uma pequena, não tão pequena assim, né, alteração na letra de Euphoria dando uma alfinetada em quem? O Drake. Ele simplesmente meteu na lata da Amazon e falou, olha só, Drake, me devolve o anel do Tupac que eu te dou o respeito devido. Não foi com essas palavras, mas foi essa parada mesmo. Bom, mas você sabe, né, que o Drake adquiriu um anel que foi usado pelo Tupac pouco antes de falecer e ele no leilão ele comprou esse anel, saca? E aí o K-Dot fala na letra da música que ele até dobraria o valor do lance do leilão pra ele pegar esse anel de volta pra não deixar isso na mão de um negão canadense que não tem nada a ver com as ruas de Compton. Não sei não, cara, mas eu acho que essa pode ser uma pista aí de quando essa guerra das dias entre o Kendrick e o Drake pode acabar. Será que se o Drake devolveu o anel pro Kendrick essa guerra para? Comenta aí se vocês acham que isso aí é real pra vocês também. Pra mim, eu botei aqui como número 5 mas eu poderia colocar aqui também como número 1 também, um dos momentos que eu mais gostei achei mais bizarro de maneiro foi ver a... Dá o anel logo, Drake. Mano, eles não estavam cantando, eles estavam berrando quando o Kendrick começou a cantar All Right. Como vocês sabem, a música tem... Pois, vai ter que ver uns momentos depois, né? todas as ruas falam todas as ruas. Dessas... Esse show. E daqui a 30 anos eu vou falar com o meu filho e eu vou falar só. Eu tava lá, eu vi o Kendrick lançar essa música. Eu botei essa música no meu TCC, caramba. E uma das primeiras participações aí no set do Kendrick foi a do Schoolboy Kill. Porra? O Kendrick Lamar junto com o Schoolboy Kill, junto com o A.B. Soul e junto com o J. Rock, eles formavam... Pô, J. Rock, né? Eu acho que a mais famosa dele eu vou botando, né? Porque a gente sabe que assistir vídeo com o J. Play nunca é só assistir um vídeo, né? Eu gosto de várias, né? Mas a mais famosa dele não tem jeito, né? Essa aqui, né? Essa aqui, eu acho que, porra... Pô, flowzinha, essa música é muito foda. Ela é braba, mas tem outras, né? Enfim, como vocês sabem, né? Assistir um vídeo comigo aqui nunca é só um vídeo, né, velho? Nunca é e nunca vai ser. Então tá aí. Lembramos de J. Rock. Sete foi meio que uma homenagem, um retorno ali, um revival deles ali, tá ligado? Até porque eles cantaram vários hits ali dessa época. Mas eu preciso falar um pouco do álbum do Schoolboy Kill porque esse álbum, Blue Lips, que ele lançou há pouco tempo, foi esse ano, né? Acho que foi em março que ele lançou. Ele tá sendo altamente aclamado aí pela mídia, pelos especialistas de hip hop e pela galera também, cara. Tipo, tá sendo definido como um dos melhores álbuns de hip hop de 2024. Então, não se assuste se por acaso chegar ano que vem no Grammy, né? Ano que vem. Se caso ele submeter o álbum ao Grammy, ele provavelmente leve o álbum de rap. Caralho, ele tá diferentão, mano! De rap, em cima até inclusive de hits aí desse ano, como o Vultures e o We Don't Trust You, tá ligado? Porque, cara, eu não ouvi muito o álbum, né? Acho que tem metade dele, assim, praticamente. E realmente é muito bom. E vale a gente lembrar também que o Grammy gosta desse tipo de álbum, gosta desse tipo de música. Daqui a pouco a gente vai assistir um pouquinho do show, hein? Se sentir justiçado ano que vem. Tipo, igual o que aconteceu com o Travis Scott e com a Cardi B com o Rebido Alphipar, mas que eu também até hoje não entendo porque ele ganhou, não te merecendo a Cardi B. Não duvido que ano que vem Skull Boy Kill é um rapper das antigas, mano. E parece que finalmente chegou a vez dele de aparecer. Eu lembro que na turma dos freshmen, né? Da XXL, que saía, né? Agora nem sei se sai mais. Todo ano, né? Dos melhores rappers do ano ou as promessas do próximo ano. Olha ele ali. Tinha lá o Skull Boy Kill em 2013. Ele era da turma do Travis Scott. Acho que 2024 é o ano desse cara e a gente vai escutar falar muito dele a partir de agora. Ah, eu também sei que era um revival do Black Hip, mano. Depois eu vou ouvir o álbum dele, mano. Colocar a minha opinião, tá ligado? Porque eu tenho que falar que depois do Kendrick Lamar, o que o Margo estava ali no grupo era o J-Rock, mano. E o J-Rock foi pra lá, subiu no palco, cantou as músicas e eu cantei toda, hein? Tá ligado? Porque eu sou fã do cara. Eu acho o moleque muito injustiçado. Porra, ele cantou Win, 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 Win. Porra, ele cantou aquela do Pantera Negra que é King's Dead. Porra, ele só meteu bronca, cara, junto com o Kendrick Lamar. Então, essa hora foi a hora que o Gerson entrou na loucura. Se você estava lá no meu Instagram, você viu lá eu falando agaragoguriga, 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 não teve participação mais aclamada do que a do Dr. Dre. E eu não sei falar pra vocês o que eu senti. Quando eu escutei aqueles acordes iniciais de Stil Dre e ele meio que saiu ali, tá ligado? Eu falei, mano, não estou acreditando, cara. Eu vou ter que ver essa parte. Mas que você... Eu já falei isso aqui mais de uma vez. Provavelmente, os acordes mais famosos... Assim, é óbvio, né? Deve ter alguma do Michael Jackson na frente. Um dos mais famosos da história da música é esse pianinho. Tem jeito. Os olhos do Dr. tava, mano, assim, tipo, orgulho, tá ligado? Tipo, olha o meu menino ali, cara, olha o que ele tá fazendo e tal, olhando pro Kendrick Lamar e o Kendrick desviando a cara assim pra não chorar, tá ligado? Não sei se foi a impressão minha. Acho que não foi, não. Muita gente viu essa parada também. E aí, pô, foi um momento extremamente emocionante. E pra estender mais a homenagem cantar, de puxar, na verdade, California Love ali que, pô, geral cantou ali como? Altão, né? Galera orgulhosa mesmo. Mas o momento mais brabo, assim, dessa hora do Dr. Dre foi, claro, quando ele disse que ele via pessoas mortas e começou a tocar o quê? Salt Lake Cancer. Salt Lake Cancer tocou nada mais, nada menos do que cinco vezes. Farma, farma! Farma mesmo, Kendrick. É, farma, Kendrick. Muito dessa música. Tá certo, tem que farmar, pô. Caraca, cada hora que o Kendrick botava pra tocar, tá ligado, o playback começava a rodar, ele mudava alguma coisa. Seja ele colocar a galera pra falar em minor, a capela, seja ele não cantar nem a música inteira e mandar voltar. Enfim, todas as vezes, não só o Kendrick como a plateia que tava lá representou. Todo mundo cantou muito. Inclusive, tem até um vídeo rolando aí também, né, da galera. Eles botaram o playback de North Lake Cancer pra tocar, tipo, enquanto o pessoal saía da arena e todo mundo cantando altão, tá ligado? Saindo do estádio. Quem não vai ganhar? Quem não vai ganhar? Quem não vai ganhar? Mó viagem. E pra quem achava que o Kendrick vai pinetar o Drake nesse show, pô, acho que se enganando. Não sei como é que... vai ter um pedacinho do show. Pensa essa parada pra falar não, ele não vai falar nada não. É pra, sei lá, renovar o ciclo, não sei o quê. É ruim, meu irmão. Parece que esse show foi uma enorme digita. Por mais que, claro, tenham sido tocadas as outras digitas, né? Como 616, LA e Like That, que foi que começou todo o caô, cara, tipo assim, não tem música mais querida do que Not Like Us. Ironicamente ou não, não teve ocasião melhor pro Kendrick colocar Not Like Us pra tocar do que um festival que comemora a abolição da escravatura. Porque tem parte de Not Like Us como vocês sabem que ele chama o Drake de colonizador. E era nessa hora que ele falava como é que... Essa parte é pica mesmo. Essa parte é foda. Outra coisa que encaixou muito aí pra encerrar aqui os meus 10 melhores, 10 momentos mais bizarros desse show, cara, não tinha momento melhor pra ele cantar o refrão de ele não é como a gente, ele não é como a gente, do que ele pegar e chamar todo mundo que participou daquele set pra mostrar ali, ó, cara, olha, essa aqui é a Costa Oeste, essa aqui é a galera da Califórnia e pô, Drake, você não é igual a gente. Era esse o recado pelo menos que eu entendi. Então ele chamou todo mundo no palco de volta pra falar até o Westbrook que tava lá, né? É que ele aparece abraçando e apertando a mão de várias pessoas lá. Mas vocês sabem quem são algumas daquelas pessoas que apareceram? Ó, dentre os amigos do Kendrick a gente tinha o J-Rock, o Aviso, o Skullboy Kill, o Dr. Dre, os amigos do Mustard tinham o Trio, o One Zero Bob, tinha o Tidola Sine, o Don Kennedy, o Steve Lace, o Tyler The Creator, o Rod Richie e o IG. Fora os amigos do DJ Head que são a galera da cena local com destaque ao Tommy The Clown que realmente foi o destaque ali. Então, pessoal, pra fechar, eu não sei ele não falou, né? Eu achei esse show muito bom. Ele falou do The Rose e do Ash Brook. Deu pra passar a mensagem que ele queria passar. Ele cantou vários hits da carreira dele que até nem mencionei aqui porque eu peguei realmente os 10 momentos mais bravos. Ele cantou as músicas que o povo esperava que ele cantasse como as dis, entendeu? Ele não fugiu da raia. Ele macetou o Drake sempre que ele pôde macetar. Pô, pra mim, mano, esse show do pop-up Can and Friends é 10 barra 10, meu irmão. Mas eu queria saber de vocês. Como é que vocês acharam que o show foi maneiro pra caraca? Qual a nota que vocês atribuíram? Comenta tudo aqui abaixo. Tá aí.